Música Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias e aqui a gente mostra o que foi destaque no Parlamento. Você vai ver nesta edição o balanço dos cinco meses de Pedro Danelli à frente da Presidência do Legislativo. Sal Spinelli promove reunião para debater os direitos dos idosos e ainda vereadores se posicionam sobre a paralisação dos caminhoneiros. O presidente Pedro Danelli está completando cinco meses à frente da mesa diretora. Neste período, mais de 1.500 proposições foram protocoladas na Câmara de Vereadores. O número demonstra que o trabalho tem sido intenso. Então, nós vamos apresentar agora um balanço da atuação do parlamentar no cargo. Em 1º de janeiro de 2018, o vereador Pedro Danelli assumiu o comando das atividades da Câmara Municipal. Com orgulho e responsabilidade, o parlamentar exerce a função. Afinal, foram duas décadas de trabalho até a Presidência. Porque várias vezes tive oportunidade, inclusive com o apoio da maioria dos vereadores. Mas devido a alguns jogos políticos, vamos dizer assim, na época, sempre no outro dia se mudava o rumo do presidente que ia ser eleito. E eu, como não sou um vereador, que eu não fico aqui para me preocupar tanto em pegar o poder. Eu acho que a gente tem que trabalhar e as coisas acontecem na vida automaticamente. Aquilo que você faz, você pode colher mais tarde. E eu sempre pensei que, como a população estava me dando a oportunidade de me eleger várias vezes, o momento certo ia chegar e eu presidir essa casa, a casa de vereador de Passo Fundo, uma cidade, polo da região aí, que é muito importante. E, graças a Deus, chegou com o apoio de todos os vereadores, para mim, ser presidente nesse período de 2018. Na tribuna, o vereador Pedro Danelli definiu como tranquilo o relacionamento com os colegas legisladores. Como a gente já tinha passado por vários presidentes, eu fiz parte no começo como secretário da mesa, a gente já tinha um consumimento de saber como é que funcionava. Mas é um aprendizado muito importante, porque você tem que gerenciar, além de você administrar a casa com os valores, enfim, tudo que acontece na casa, você também tem que trabalhar com a mesa e com os vereadores. E é uma casa, onde tem 21 vereadores, cada um, às vezes, com um pensamento, uma ideia, uma ideologia diferente, um pouco, se torna um pouco difícil. Mas, para mim, no meu caso, não. Eu consigo trabalhar com todos os vereadores. Sobre a mesa diretora, falou que existe harmonia entre juventude e experiência. Atualmente, Pedro Danelli está no sexto mandato. Sou vereador na mesa, que sou presidente, que tenho mais mandatos. Os demais membros da mesa são todos vereadores de primeiro mandato. Então, também, no começo, foi um pouquinho, não difícil, mas teve alguns casos, assim, que a gente tinha que explicar para eles, para os novos, que não era assim, que eles tinham que ir mais devagar, que as coisas, aqui é uma casa política, enfim. Esse diálogo a gente tem aberto com todos os vereadores. Isso é importante. Estão me escutando, estão aceitando as opiniões, aquilo que eu digo para eles. Nós temos o espelho da sociedade, da comunidade, nós temos que se comportar direito, nós temos que fazer as coisas certas, não podemos falar aquilo que a gente não tem certeza. Então, nesse sentido, está muito bem a casa. Em cinco meses de trabalho, foram protocoladas no Legislativo mais de 1.500 proposições. Vários temas de caráter urgente e que impactam diretamente na vida dos passofundenses. Eu vou dar um exemplo agora, poucos dias atrás, uns dois meses atrás, onde o Hospital Bezerra de Menezes estava com grande dificuldade. A Câmara foi procurada, recebemos o hospital aqui, fizemos reunião com o Hospital da Cidade, fizemos reuniões com o Ministro da Saúde, com o Secretário da Saúde. A Câmara se envolveu e hoje o Executivo repassa para o Hospital Bezerra de Menezes em torno de R$ 60 mil por mês. Então, essa função, esse trabalho que a Câmara faz, é importante que ela faça a intermediação entre as entidades, entre as pessoas, entre uma associação, junto com o Executivo e junto com outros órgãos públicos. Os empresários que procuram a Câmara para realizar um projeto. São todas as coisas que acontecem na cidade e passam pela Câmara de Vereadores. Não é função da Câmara solucionar todos os problemas. Por isso, também é importante saber lidar com as críticas. No caso da Havan, Pedro Danelli ressalta que os vereadores são a favor da vinda da mega loja. Deve-se estar lá em Passo Fundo, já está bem encaminhado isso aí. E algumas pessoas dizem, ah, os vereadores vão se preocupar, porque lá em Erechim já aprovaram, agora o horário livre para Havan e para Erechim. Então a gente dizia para essas pessoas que nós em Passo Fundo, eu estive presente na legislatura que aprovamos há mais de 20 anos o horário livre em Passo Fundo. Hoje o horário livre em Passo Fundo é de segunda a segunda. Mas existem também aqueles feriados que são feitos com convenções, com as empresas, com os indicados. Então os vereadores fazem a parte deles, nós não estamos segurando nada. Mas infelizmente as pessoas não têm conhecimento das coisas e colocam aquilo que acham que devem colocar nas redes sociais. Até 31 de dezembro, a atual mesa diretora tem muito trabalho pela frente. Conforme o presidente, o ano é eleitoral, mas as prioridades devem estar voltadas aos temas de interesse local. Como a questão do aeroporto, que muitos dizem, ah, não vai sair, não vai sair o aeroporto, nem vai sair, só que são questões que agora já praticamente fogem pouco do alcance dos vereadores, porque é um assunto do Estado agora, questão de documentação, mas os recursos estão aí e vai sair. Nós temos um outro assunto que vamos levantar na casa, que é a questão, lá em 2008, me parece que foi em 2009, que eu estava na casa, que nós tínhamos que aprovar a doação da área do presídio, repórcio do Carazinho, em 15 dias, porque a questão nós íamos perder os recursos. Já se passaram praticamente 12 anos e está lá, começaram, parou lá, os recursos vão e voltam e não se concluiu essa obra. Então o que a Câmara pode fazer? A Câmara pode abrir essa discussão, procurar ir até Porto Alegre, ir até a Segurança Pública, ver o que está acontecendo, qual é o interesse do Estado nisso. O Estado tem interesse em fazer essa penitenciária ou não tem interesse? Se o Estado não tem interesse, tem que avisar a comunidade. Danelli encerrou o balanço do período dizendo qual marca pretende deixar na presidência. Estamos fazendo nossa parte aqui, queremos deixar marcado a nossa passagem pela presidência da Câmara, marcado com economia, com projetos, agilizar os projetos importantes, não ficar projetos engavetados, queremos ficar marcado pela boa gestão dos recursos da Câmara, queremos economizar o que dá para poder chegar ao final do ano, não gastar aquela parte, tudo que pertence para a Câmara, deixar que o Executivo aplique em outras áreas, na área da saúde, na área da educação, enfim, que faça o investimento de caixa necessário daquilo que a Câmara não gastar. A Câmara sempre tem feito isso, a Câmara de Vereadores de Passoni é uma Câmara que é uma das mais enxutas, podemos dizer assim, nós não viajamos, a gente não autoriza a viagem para a vereadora fazer cursos, se vocês querem fazer isso, fazem por conta deles, as viagens são autorizadas, especificamente, a assunto de interesse da comunidade. De acordo com o IBGE, em menos de 40 anos, a população idosa do país vai triplicar, o que significa que 30% dos brasileiros farão parte da terceira idade. E isso tem preocupado os parlamentares. Um deles é Saul Spinelli. Desde o início do seu mandato, ele debateu o assunto e agora promoveu uma reunião para falar dos direitos deste público. No encontro, participaram representantes de diversos órgãos da Rede de Atendimento aos Idosos. Um deles foi o delegado regional da Polícia Civil, Adroaldo Schenkel. Ele falou do grande número de ocorrências envolvendo a terceira idade e os principais crimes cometidos contra eles. O idoso é uma vítima especial para a Polícia Civil, dada a sua condição. E nós temos realmente alguns delitos com maior prevalência, vitimando pessoas de idade. São eles os maus tratos e os crimes patrimoniais. O estelionato, a apropriação indébita. E agora a Polícia Civil, fazendo, começando a participar da rede de proteção, estabelecemos algumas medidas a nível policial para agilizar o atendimento, a apuração desses procedimentos policiais e um rápido encaminhamento ao Poder Judiciário. O delegado também comentou a necessidade da criação da Delegacia Especializada do Idoso, que depende de verbas para acontecer. A Delegacia do Idoso hoje só existe efetivamente em Porto Alegre. É uma preocupação muito grande, uma demanda da chefia de polícia atualmente. E depende, como é conhecido por todos, das condições financeiras do Estado, especialmente na contratação do pessoal, no concurso e na lotação de agentes policiais para a composição desses novos espaços de atendimento. Já o promotor de justiça, Denilson Belegante, explicou o papel do Ministério Público frente às denúncias recebidas de violação de direitos. O Ministério Público tem atuação destacada nesta área de proteção dos idosos. Minha promotoria agora está designada para esse tipo de atendimento, em decorrência da grande demanda existente que chega lá via o Disque 100, via a própria assistência social e outros meios no sentido de vulnerabilidade e situação de risco de idosos. Na maioria das vezes, acarretada pela própria atuação da família, pela negligência da família, maus tratos, apropriações. Então, no momento que chega uma demanda lá no Ministério Público, é instaurado um expediente e nele se busca, juntamente com a rede, com a assistência social e com os outros órgãos, verificar o que está acontecendo e buscar, para se buscar a proteção do idoso. No primeiro momento, que ele seja mantido no seio familiar, que é o que o Estatuto do Idoso estabelece. E, em último caso, em situações mais graves e que não há essa possibilidade, aí sim, se encaminhar para uma instituição. Para o município, o desafio também é grande. A coordenadora da proteção social especial esclareceu como funciona o trabalho. O município trabalha na questão preventiva e protetiva. Trabalha a prevenção nos CRAS do município, no Centro de Referência e de Assistência Social, que são quatro no município, através do fortalecimento de vínculos, de grupos com idosos, com famílias, enfim, trabalha essas questões. Trabalha também através do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é quando já existem violações de direitos e que precisa de uma intervenção mais especializada nas questões que se apresentam. E a família tem um papel muito importante no combate à violência contra idosos, até porque a maioria dos casos são registrados dentro de casa. O assistente social Jair Lames conta quais são as principais situações. O abuso econômico e financeiro a gente atende é uma demanda grande. Temos também o abandono, a negligência, quando o familiar não cuida adequadamente do seu pai, da sua mãe ou do tio. Também tem situações de idosos que são abandonados em hospitais, que então a instituição faz contato conosco para que a gente tente essa resolução. Nem sempre é fácil, porque o município também não dispõe de todos os recursos e tem coisas que não dependem só da atuação do assistente social, que dependem de outras políticas de outros serviços. E em alguns casos, dependendo da situação, então é acionado o Ministério Público ou outro órgão que a gente possa estar tendo como parceiro para resolver essa situação. Ele também explica qual é o procedimento após o recebimento de denúncias. Nós recebemos denúncia do Disque 100, da Delegacia, do Ministério Público. Aí quando chega o caso, a gente vai fazer um primeiro contato com o familiar, uma visita domiciliar, se necessário, e vai tentar conversar com os filhos, com os familiares, para identificar, para ver de fato do que se trata. Porque muitas vezes também a denúncia não é verídica, envolve situações de conflito entre familiares que acabam denunciando um irmão ou outro na tentativa de tentar criminalizá-lo, mas não necessariamente se trata de uma violência contra o idoso. E o proponente da reunião destacou a importância da rede e da instalação de cartórios especializados. A proteção ao idoso é uma prioridade. O Estatuto já prevê isso. Temos aqui uma rede de proteção em passo fundo e elogiável, CREAS, CRAS, SENCAS, Ministério Público, Delegacia, Conselho Municipal do Idoso. As próprias universidades, a UPF, fazem um trabalho extraordinário nesse papel. Os próprios DATs, grupos, mas enfim, temos que nos reunir. O que me motivou é a série de idosos tendo seus direitos violados e nós com esses dois cartórios que o delegado Adrualdo Schenck e com a sua equipe estão organizando, estão proporcionando. A delegacia já realiza um trabalho nesse sentido, mas os dois cartórios organizam a fim da população saber que a primeira e a segunda DP estão lá especializadas para atender esses casos de registro de violação contra os idosos. Mas é importante dizer que a rede já funciona e funciona muito bem. Agora, com essa união de todos, nós vamos começar a criar algumas prioridades. Saúl também é autor de um projeto que pretende criar um local para que os idosos passem o dia. Ele comentou essa e outras soluções propostas durante a reunião. Eu tenho o projeto do Centro Dia, que foi aprovado. Estou trabalhando junto com a Fundação Lucas Araújo, com a CUFA, Central Única de Favelas, com outras entidades para viabilizar o projeto do Ricardo Vicentino, nosso arquiteto. Hoje também se falou muito na presença de uma assistente social na delegacia para fazer o fluxo dessas demandas e ver para onde que manda, se é para a CRA, se é para a CREAS, enfim. Então eu fiquei muito feliz. Acho que a união de pessoas de bem aqui, eu acho que vai dar resultado com certeza. E agora nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco você vai continuar revendo os fatos que marcaram a semana. Nós já voltamos. Música O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número nisso? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal. Ordem e progresso. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe. Apoia. Liberta. Música A paralisação dos caminhoneiros travada contra a política de impostos atingiu diversos setores. Mesmo assim, o movimento ganhou adeptos. Aqui, os parlamentares demonstraram apoio à categoria. Durante a primeira sessão plenária da semana, o espaço da tribuna popular foi disponibilizado para que um dos representantes dos caminhoneiros autônomos esclarecesse alguns questionamentos da população. Porque estão acusando nós que está faltando insumo nos hospitais, medicamentos, que a gente está parando animais vivos e não existe isso. Na verdade, como eu falei ali antes, o problema da saúde no Brasil vem de anos, há anos faltam medicamentos no Brasil. E agora o governo está tentando colocar a população contra nós, só que não está conseguindo. Dessa vez não está conseguindo porque a população está toda a nossa favor. As reivindicações de vocês aqui em Passo Fundo são as mesmas em todo o país? Não, com certeza. Em princípio, não é que fique esclarecido, principalmente isso, que não é só para baixar o diesel. É todos os impostos, toda a carga tributária que nós temos hoje em todos os produtos brasileiros. Nós somos um dos países que mais pagamos impostos no mundo, nós não estamos mais aguentando. E para nós, porque chegou no momento que a gente não abastecia e a gente não trabalha, então para nós já chegou no mínimo, não tem mais o que fazer. O espaço foi cedido pelo vereador Rafael Colucci. Ele comentou que hoje os caminhoneiros estão representando todos os brasileiros. Hoje os caminhoneiros são a nossa voz. Então fica aqui, através dessa pequena abertura que a casa deu, protocolada pela minha pessoa, pelo vereador Rafael Colucci, obviamente através da Câmara, através dos 21 vereadores, para mostrar para a sociedade que nós estamos em apoio aos caminhoneiros, porque eles são a voz do povo hoje. E que os outros se somem também, porque não é só por causa do diesel. Eles estão botando a cara por todos nós, pela gasolina, pela corrupção, pelo descaso do governo, pelas mentiras. E isso o povo brasileiro não quer mais, cansou. E é hora de aproveitar que as coisas estão dentro de um movimento e somar que as empresas, que o CDL, que o Sindilojas e que os demais sindicatos e que os patrões cedam seus funcionários para uma hora estarem lá presentes e mostrar que estão juntos e que estão apoiando. Porque isso não é um movimento só dos caminhoneiros, isso é um movimento nosso, um movimento do povo brasileiro. E nós, como políticos, a gente pode fazer a nossa parte, como fizemos aqui na Câmara. Não acho certo ir lá oportunizar um momento que é do povo. Então, acho que foi a maneira certa de nós mostrarmos que a casa está aberta, que está ajudando e que sim, é a favor da mudança e que as coisas se transformem no Brasil para melhor. Na Câmara também está tramitando uma moção que evidencia o apoio do Legislativo à greve. O presidente da casa falou da importância do movimento, apontando que é por meio das lutas conjuntas que as solicitações dos cidadãos recebem mais atenção. Todos os vereadores estão apoiando essa movimentação dos caminhoneiros, essa paralisação. Eu acho que estava na hora de dar uma chacoalhada nesse país e através dos caminhoneiros, que são uma categoria que, na verdade, que transporta todos os produtos que se produzem no Brasil. Enfim, tudo o que acontece, praticamente 70%, 80% é para os caminhões. E, na verdade, também essa mobilização dos caminhoneiros está tendo apoio de muitas entidades, da comunidade e das pessoas, de toda a sociedade. A Câmara do Vereador, por ser também uma entidade política, uma casa política, ela, através da mesa de diretores e dos mais vereadores, se posiciona também nesse sentido, de apoiar essa manifestação até que o governo federal atenda a reivindicação que eles estão solicitando e que seja, que venha em benefício deles e também da comunidade e da sociedade. E a Câmara do Vereador encaminhou, está tramitando uma moção de apoio nesse sentido. É o que a Câmara pode fazer, né? Dar apoio, abrimos um espaço hoje para os líderes do movimento, que veio colocar a posição deles e estamos à disposição também daquele que for chamado. Com certeza nós estaremos aí para dar continuidade e apoiá-los nesse sentido. E na tribuna, a maioria dos parlamentares utilizou o seu espaço para falar da paralisação. Veja alguns discursos. De nada adianta a Petrobras alterar ou mudar em relação aos seus preços de composição do valor do combustível se nós tivermos ainda um Estado que coloca uma mão pesada, que tributa em mais da metade do preço do litro, quer seja da gasolina, do etanol ou do óleo diesel, em imposto. Aqui o vizinho Paraguai é um dos países que mais tem crescido, mais tem crescido extraordinariamente, com todas as dificuldades que enfrenta, por ser um país ainda com grandes dificuldades sociais e econômicas. Lá a tributação sobre esses insumos, esses produtos é quase que 15%, 16%. Então, lá o governo faz a parte deles e o país está crescendo e aqui não. Aqui me parece que quanto mais combustível, quanto maior a produção, maior é o olho do governo, maior é o olho pela tributação. Acho que nós temos que pautar uma coisa nacionalmente, que é assim, revisar todos esses índices de tributação sobre o combustível de tributação, sobretudo o óleo diesel. Primeiro dizendo que nós, do PCdoB, tanto eu como o colega Rudimar, nos solidarizamos com a luta dos caminhoneiros e caminhoneiras desse país, que no conjunto das pautas apresentadas, vereador Rufa, são pautas legítimas. Não é possível mais que o trabalhador e a trabalhadora convivam com essa atual política governamental e de preços praticada pela Petrobras, que privilegia os acionistas internacionais em detrimento do povo brasileiro. que coloca uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, à mercê do capital especulativo, em detrimento do seu papel de desenvolvimento para a população brasileira e para o nosso país. O movimento dos caminhões, dos caminhoneiros, assim como dos professores, quando fazem greve, paralisação, vai muito além da reivindicação dos seus direitos. Vai muito além do preço do diesel, do preço do frete. Esses movimentos, quando nós temos um efetivo entendimento da amplitude que eles têm, nós vemos que é a revisão da tabela do imposto de renda, onde hoje uma pessoa que recebe dois mil reais por mês, paga imposto de renda. Vai pelo congelamento dos investimentos na saúde, na educação. Vai pelo tamanho do Estado, que é um Estado inchado, um Estado que assume funções que não é dele, que pode ser da iniciativa privada, apoiar os caminhoneiros, é dizer que basta o que está acontecendo aí. E eu não vou fazer discurso contra Temer, contra Lula, porque eu não tenho esperança que um homem ou uma mulher resolva o problema deste país, ou deste Estado. O que vai resolver o problema deste país, deste Estado, é um planejamento e um projeto de governo, de Estado, onde se discuta a diminuição do Estado para cuidar da saúde, da educação, da segurança e os demais que se fiscalizem através de medidas importantes. Mas se deixe para a iniciativa privada. E recentemente, a Câmara de Vereadores recebeu uma visita especial. Os alunos do quarto ano do Colégio Notre Dame conheceram a rotina do Parlamento. As crianças percorreram os corredores, passaram pelos gabinetes e conversaram com os parlamentares no plenário. Elas estavam animadas e curiosas para saber onde são aprovadas as leis municipais. Eu achei bem legal para conhecer melhor a câmera, né? Porque eu nunca entrei aqui e gostei. Foi bem legal porque a gente aprendeu que os vereadores, eles todos têm que fazer as leis e fiscalizar o prefeito. Os pequenos também puderam fazer perguntas sobre o funcionamento da casa e trazer demandas para os parlamentares. Maria Antônia, por exemplo, falou sobre a acessibilidade na área central. Eu pedi para melhorarem as rampas, porque minha avó é cadeirante, não só para minha avó, para todos os cadeirantes da cidade. Ali perto do shopping, minha avó já caiu ali por causa da acessibilidade da rampa ali, estava ruim. De fato, saíram duas sugestões aqui hoje de tarde, muito boas e que a gente já vai ter trabalho pela frente. A gente já passou para o gabinete. O vereador Rafael Colucci, que estava presente, que está presente agora, também gostou da opinião. E você vê crianças de 8, 9, 10 anos de idade sendo cidadãs, participando e se inteirando sobre a política de pós-fundo sobre a nossa cidade. Para esta professora, o momento foi de intenso aprendizado. Célia destacou que além de entenderem um pouco do trabalho legislativo, as crianças vão concluir uma atividade em sala de aula. As professoras estão trabalhando com eles como funciona a Câmara de Vereadores. E hoje eles iam buscar subsídios para fazer um trabalho mais pontual com os estudantes. Eu acho que a experiência foi ótima. Muitos estudantes nossos não sabem como funciona. Eu acho que eles tiveram um feedback de algumas dúvidas que eles tinham e vão levar para os pais, para a escola, algumas coisas muito positivas para o seu trabalho em sala de aula. Roberto Gabriel Tozon conduziu as atividades e contou que, quando era estudante, também visitou o Parlamento Municipal. Na época, ele foi recebido por dois vereadores que hoje são seus colegas. O vereador Luiz Miguel era vereador e o vereador da Lalana era vereador. E hoje, tinha 16 anos atrás, e hoje eu estou com 28 anos e estou aqui hoje na Câmara de Vereadores nesse mandato até 2020, sendo colega desses vereadores que estavam falando para mim naquela época. Eu jamais imaginava participar da vida pública. Eu tinha muita vergonha de falar, inclusive, era bem tímido. Mas, enfim, cá estamos e quem sabe não, a gente, quem sabe a gente não tenha aqui, com essa criançada que está aqui, novos vereadores, novos prefeitos, governadores, deputados. É essa geração aqui que vai nos ditar o futuro do nosso país e o nosso futuro, as nossas vidas estão na mão deles. Antes de irem embora, as crianças brincaram com o mascote do gabinete do vereador Rafael Colucci. O cão Luce surgiu quando os participantes debateram os maus tratos aos animais. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.